Mais uma parceria com a Prefeitura, mais uma parceria com o prefeito Chonara e com o deputado estadual João Vítor Xavier, através do Ministério do Turismo, o nosso ministro Marcelo Alvaro Antônio. Agradecer pelo carinho, pela atenção, a importância de melhorias no parque de exposição para que a gente possa cada vez mais utilizar o parque e colocar à disposição da sociedade carmelitana. Uma economia de cerca de 40 mil reais na questão de empresas para os eventos aqui, Chonara. É mais uma notícia boa para a Carmo do Rio Claro, né? Segunda obra, se Deus quiser, na nossa gestão, parceria com o deputado João Vítor Xavier, o nosso vereador também, João Paulo, que nos empenhou muito, essa liberação de 270 mil reais para a construção de 670 metros de muro. O porquê optamos para o fechamento. Mais segurança para o cidadão que vem a divertir nas festas, os pocarmos, queima do alho, e será a segunda obra que a gestão está realizando. A primeira foi o combate a incêndio, que a gente pôs o hidrante no Tatersal, após de três anos fechado, e se Deus quiser, o ano que vem, estamos entregando essa obra também para a Carmo do Rio Claro, para o cidadão que gosta de festa, o fechamento do parque.